Quer condições especiais e oportunidades incríveis para adquirir o seu trator Yamaha e XCMG? A Triama Norte tem a dica, olha só! Oi pessoal, estou aqui na Triama Norte com uma grande novidade. Nos dias 26 e 27 de outubro, você terá as melhores oportunidades do ano para adquirir o seu trator Yamaha. Se destacam pela economia e confiabilidade. Conheça toda a linha de máquinas XCMG, alta performance e desempenho. Tudo com as melhores condições de crédito e de pagamento. Triama Norte, sempre ao seu lado. Oportunidade imperdível, dias 26 e 27 de outubro, Triama Norte.